Música Mas a mamada quando é boa a gente nunca esquece A mamada quando é boa a gente nunca esquece Eu tava dormindo e ela me acordou com boquete Eu tava dormindo e ela me acordou com boquete Não para quando eu vou gozar, chupa que tá bom demais Não para quando eu vou gozar, chupa que tá bom demais Chupa essa porra, vai, vai, engole essa porra, vai Ela me mama do jeito maneiro, ela me mama maneiro e legal Ela me mama do jeito maneiro e legal Ela me mama do jeito maneiro, ela me mama do jeito legal Vai de boca no pau, vai de boca no pau, vai de boca no pau Vai de boca no pau E ae DJ Moises, tudo que você lança explode, não tem jeito DJ, então lança só daqui que é pra explodir na quebrada Mas a mamada quando é boa a gente nunca esquece, a mamada quando é boa a gente nunca esquece Eu tava dormindo, ela me acordou com o boquete, não para quando eu vou gozar, chupa que tá bom demais Na parágora eu vou gozar, chupa que tá mal demais Chupa essa porra, vai, vai, engole essa porra, vai Ela me mama do jeito maneiro, ela me mama maneiro e legal Ela me mama do jeito maneiro, ela me mama do jeito legal Vai de boca no pau, vai de boca no pulca no pulca no pulca no pulca no pau Ela me mama do jeito maneiro, ela me mama do jeito legal Vai de boca no pau Sem arranha, por favor, sem arranha, hein Vai de boca no pau